Música Vai direto, vai direto, filha esquerda ou direita? Caramba, mede o furo Ai, já não veio, um ficou perdido Lá E sem suporte, vi Receberam É 2 É 2 É 2 Bomba plantada Ixi, é um ativo aqui debaixo, velho Agora eu tô Vencemos a rodada, bomba desarmada Vem direto É essa ai mano Taca pau direto Vem pra Eu vou com suíte mano Porque ai É sucesso Ó O certo seria onde você esteve lá pela 1 Entendeu? Aí vem pra cá direto Taca a granada lá em cima da torre, ó Já 1 já se perdeu Lançando granada Granada Da hora que a granada errada Mas pelo menos a gente sabe que é 1 Pera ai que eu vou descer Vencemos a rodada Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Agora eu vou pela 1, vai pela 2 Mateus A mim, eu vou pela 1 Beleza Lançando granada Ó Tão aqui, vem pela base agora Mateus Uave Eita A bomba tá aqui A bomba tá aqui A bomba tá aqui O sniper não acertar não Toma ai Caraca, eu rei tudo Pinei muito agora Tô sem vida Tomei granada Tá aqui, tá aqui dentro da tumba Tá aqui dentro da tumba Tá dentro da tumba Saca ele, Saca ele Tá dentro da tumba aqui ó Fica ai, fica ai, fica ai Merda Lava do outro lado já Tá ainda dentro da tumba de novo Ele teria que vir pra cá, a bomba tá lá Uhum, foi igual Não sei que ele venha por cima Do lado esquerdo, direito Chuta Chuta A puta ficou esperando Não dá nada Mano Não tô anti-flash Quando ele só tacar em headbleach Se vede, né É porque na verdade Ele já tá Até agora o Severo Não veio com a gente ainda Boa Se Severo foi por lá Eu vou pra aqui Eu meto Severo Matando É um É um agora Ai, caralho Traz de mim Foda Tô É um Tô É um Eu venho Tô can doente Tô É um Quarta O scope dessa arma aqui é mal bom, mano. É mesmo? Sabia, não. Bonzão. Alguém ficou perdido no pé ali. É. É, é o xeraco. É o xeraco. Tem que passar direto. Nossa, mano. Tem em cima, tem em cima. Caralho, tipo... Eu toquei isso, só que eu toquei na direita e ele tava na esquerda. Mano, barulho igualzinho, tá xícara. Sério mesmo? Sério? Tem na direita, tá na esquerda, tá na esquerda. Bomba plantada. Tem dois na tumba, mano. Ah, vou ir pra tumba então. Oxi, precisava fora da música. Na direita, Matheus. Mano, eu vou de fuso, eu não consigo jogar genji não, sério. Tem na esquerda do bomba esse velho. Quem foi que desses que tem CS igual ia me passar aí? Tô virando. O engenheiro tá dentro da tumba. Me adiciona no face. O engenheiro dentro da tumba. Não sei se ele deu a volta por trás. Ah, deu a volta lá por cima. O severo é o magia da scoba, né? O severo é um lixo. Ele falou pra mim aqui no poker que disse que ia deixar de morrer. A volta já perdida. O inimigo detonou a bomba. Opa, chat errado. Falando no discord aqui. Não, eu falei que tava. Eu vi a última vez, entendeu? Que eu vi ele. Pera desculpa aí pelo chat. Tem que até. Nossa. Que gruda. Ai, Shady! Fala desculpa. Caralho. Fala desculpa. Meu pai, mano, tá com patacomba Pô, velho, muito barulho aí, velho Vamos ganhar só pano, o negócio aí tá o osso Ah, costas, costas, meu corpo Engenheiro Bomba tá aqui em cima Caraca, aí em cima da Clay Pô, quem tá afungando aí vai estar xingado Plank a bola Você não pô, queremos Vou dar o cu que deve fazer, né, deve ser bem um matrão É, mano, bem um truxo, eu matei, né, se fode Tomar o seu cu Bomba adquirida Lançando o granato Lançando o granato Nem clicou Beirei esquerda, né Aham Acho que tem mais coisa lá não, velho Pô Nossa Caralho, essa distância Ai, caralho Deve dar pressão Bom, satanás Bomba adquirida Equipe inimiga eliminada Outra vez em seguida É o pior que me salvou a pena, rapaz Plank a bola Tá me derrindo o cu em switch Ah, vai se fudendo Só as putarinha não Posso dar no guard dele, pessoal Comerdo Comerdo Boa Merda, tacando granada ó Caralho Eita, quase 10 Imor Ah caralho, tem na tumba, na tumba também. Cuidado costas, cuidado costas, ele vai sair pelas costas na tumba. Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada. Nós tá 1 barra 4, dois rounds vira pra 6 barra 4, porque nós é monstro. É isso aí mano. E o Suízo ainda tá me devendo a frega. Fala pra ele aí Matheus, não é normal não mano. Eita porra. O cara pega a bomba e sobe. Brother ágil, brother ágil. Tem médico lá. Tem que ir no escadão eu acho Matheus. O Gabriel levando tudo. Essa arma é boa a zona não? É só ele limpa, mas o scope da mira dela é muito bom, sei lá. Não precisa. Ah, tá onde, sniper? Onde? Onde? Eu tô no seu spot não véi. Ele na frente Severo, lá na direita da onde ele saiu. Ah, não aria. Isso garoto. Dá um pack, dá um pack. Dá um pack, dá um pack. Dá um pack, pô, mata ele. Dá pé, dá pé. Não dá, não dá pra dar pé aí. Subiu, subiu, subiu. Eu mato sem pé mesmo. Equipe inimiga eliminada. Mas não dá pra dar pé aí sua ameba. Prepare a bomba. Não é SS igual não né mano. Ah, ele dá sim mano. Você é a cacora ali fi. Bomba adquirida. Olha o cara mano. Fala, fala prazer. Vi que é sem chato. Não tô doando. Granada! Vem! Aí tem alguém mexendo aqui velho. Voltou. Ah, o médico mexendo aqui velho. Nossa parte dando HP. Voltou. Doberado. 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 Vem! Legal. Isso aí da cara eu recarregar. Saiu do bichão velho. Não tá. Já tinha recarregado já. Tirei nele ainda. Só que... É o lag não sei né. Olha lá. Olha o meu pin como é que tá. Amarelo. Dois pin. Dois pontos. Não vai rolar Lançando o Granada Granada Dentro de eu Oh Oh Mano, pra mim eu tava te empurrando lá pro lado da pirâmide Do nada tu voltou pro mesmo lugar O cara ainda confirma né Caralho, eu vim por aqui Porque na última todo mundo foi pelo outro lado Agora vai todo mundo por aqui de novo Ah mano Ei mano, eu tô sendo solado por esse cara Tá 3 barra 3 e ele tá de saiga de GP Que que é pra GP? Tá brincando ele mano Ah Matheus Que que caralho, eu tô olhando lá mano Porra Matheus Tá brincando ele Porra bicho Ali ó, teu lado direito ia matar o cara Ah qual foi? Qual foi? Em cima, em cima. Já era. A bala lavou certo aí. Com cover desse aí não precisa de inimigo, tá louco? É não? É uma codeus 910. Vencemos a rodada. Bomba desagrada. Qual bomba mais pula? Defendo os locais de instalação da bomba. Vai pela esquerda. Foi nada boa. Sai sniper mais. Dá uma sugada aqui, vai Gabriel. Agora dá pra não ser engasgado. É, logo. Pô, tu não acerta, Matheus, porra. Eu acertei, cuzão. Na escada. Você não falou onde era pra acertar? Tem medo. É eu de novo? Bomba plantada. Vai ter sniper ali em cima. Gravado. Tomei o kill. Puta. Onde? Areia? Aqui no fundo, aqui no fundo. Pô, esse moleque não é ruinzinho não, véi. É meu, é meu, é meu. É bom. Eu não queria scout, né? Eu prefiro dar réis. Réis agrega mais. Perdeu. O cara ficou atirando, ó. Tomei o kill. O outro dando munição. O que vale é o que importa. Não, o importante é o que importa. Porque se não tivesse valendo, não estaria importando. Porque se não fosse importante, ninguém se importava. Ó, acertei. Ó, acertei, tá vendo? Tu morre, eu mato. Não, fujou mesmo. Oxi. Maravilha, eu passar. Ai! Bomba plantada. Nossa senhora. O réis primeiro. A bomba segura. Vou passar o... Eu mato. Vencemos a rodada. A bomba foi desarmada. Sebe fora e manja dos pontos, hein. Descendo os locais de instalação da bomba. Ó lá, mano, a mira. Eu tô vendo, filho. Marcos vão pesado mesmo. Ridiculo, Zé Beto. Lançando ferrada. Tá, agora eu peguei. Meu Deus. Meu Deus. Ó o cara. Não, ele só tancou, velho. Vai de um cumba aí, ó. Ah, mano. Quatro ninjas. Quatro ninjas. Quatro ninjas. Quatro ninjas. Bora ligar aqui o modo ninja. Tá lá na tenda. Tenda e bloco. Matada perdida. O inimigo eliminou a nossa equipe. Quase daí perder ruimzinho, não, velho. Essa mira aí, essa minha atira. Ah, mine. Ah, dois. Dois, 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 dois. Começou, feio. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Bomba adquirida. Dois, 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 dois. 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 Ou o cara. Eu preciso de nada de nada? Uhum? V3 no mapa. Consegui matar um. Fundo de nada. girar o papo.